Hoje é 30 de dezembro de 2022, é o nosso último pôr-do-sol de sábado deste ano, 2022. Daqui a poucas horas teremos aí um novo ano, 2023. Foi um ano complicado, né, em 2002, tivemos aí guerras, saímos de uma pandemia há pouco tempo, bastante coisas que trouxeram preocupações e teremos um ano também preocupante sob vários pontos de vista. A corrupção continua, há pautas aí, né, que a gente sabe que não tem nada que ver com o cristianismo e que infelizmente nos preocupam, mas nós como cristãos temos uma certeza de que o nosso Deus é maior que tudo, e que nós podemos confiar na direção dele. Eu escolhi para refletir com vocês, nesse finzinho de dia, um texto que fala de segundas oportunidades, novas chances que Deus nos concede. E eu queria que cada um de nós aqui, que estamos em família, aqui na Praia de Palmas, refletisse sobre os erros que cometemos em 2022, os acertos também, e fizéssemos um propósito com Deus de ter um ano diferente, né, pessoalmente falando. Que nós possamos acertar naquilo que erramos e pedir a Deus que nos ajude a fazer para nossa vida algo bem melhor do que foi até aqui. Então o Senhor disse a Moisés, corte duas tábuas de pedra, como as primeiras, e eu escreverei nelas as mesmas palavras que estavam nas primeiras tábuas que você quebrou. E prepare-se para amanhã, para que você saiba, suba pela manhã o monte Sinai. Se apresente ali, diante de mim, no alto do monte, ninguém deverá subir com você, ninguém deverá aparecer em todo o monte, nem ainda ovelhas, nem gado, devem ser apresentados diante dele, apacentados diante dele. Então Moisés cortou duas tábuas de pedra, como as primeiras, e levantando-se de madrugada, subiu o monte Sinai, como o Senhor lhe tinha ordenado, levando nas mãos as tábuas de pedra. O Senhor desceu na nuvem, esteve ali junto de Moisés e proclamou o nome do Senhor. O Senhor passou diante de Moisés e proclamou, O Senhor, o Senhor Deus, compassivo e bondoso, tardio em irar-se e grande em misericórdia e fidelidade, que guarda misericórdia em mil gerações, que perdoa a maldade, a transgressão e o pecado, ainda que não inocente o culpado e visita a iniquidade dos pais nos filhos e nos filhos dos filhos até a terceira e quarta geração. E imediatamente Moisés curvou-se para a terra, adorou o Senhor e disse, Senhor, se agora alcancei o favor diante de Ti, continua no meio de nós, porque este povo é teimoso, perdoa a nossa iniquidade e o nosso pecado e toma-nos portueiras. Depois, Deus restabelece a aliança com Moisés e ele pede que eles se reconsagrem. E esse texto, para mim, ele fala de um Deus que é misericordioso, mesmo quando os seres humanos cometem erros, cometem pecados, erram pelo caminho, como nós todos somos. Mas o fato de dar a Moisés um novo texto da lei, a mesma lei, de novas tábuas, fala de um recomeço. Eu acho que no fim de um ano, começo de um novo ano, a gente pode pensar nisso. Deus está nos dando novas tábuas de pedra para escrevermos uma nova história. E tudo aquilo que ficou para trás, que foi ruim, que foram erros, foram alvos que nós erramos, que fique para trás e que as novas tábuas de um novo ano possam ser escritas com uma nova história, junto com Deus. Eu gostaria de fazer uma oração com vocês, mas antes queria ouvir de vocês também. Se alguém tem algum pedido especial para o próximo ano, alguma coisa que quer falar, compartilhar com a família aqui nesse momento, antes de nós orarmos pelo sábado, pelo novo ano, pedindo que derrubar uma nova história do ano 23. Quem quer falar alguma coisa? Eu quero agradecer a Deus por terminar esse ano todos juntos, em primeiro lugar. Eu sempre agradeço a Deus, todo ano, porque a gente faz uma boa viagem e chega aqui bem. Isso é um motivo de grande gratidão. E eu agradeço a Deus por esse ano, porque no começo do ano nós tivemos alguns diagnósticos de problemas de saúde na nossa família. Dois filhos passaram por cirurgia e foram momentos tensos para mim como mãe, momentos de angústia. Mas, desde o início, quando a gente recebeu os diagnósticos preocupantes, Deus me deu a certeza no coração de que Ele estaria com a gente. E eu agradeço a Deus porque tudo passou, porque esse ano está terminando e a nossa família está bem. Temos saúde, temos vida, temos a oportunidade de dedicar a nossa vida para Deus, de honrar a Ele através da nossa vida. E eu só tenho muita gratidão a Deus e, assim como no ano passado eu tinha expectativas de realizar sonhos, Eu continuo confiando em Deus, mesmo que esse ano não tenha sido do jeito que eu imaginava que fosse. Nós passamos por provas, por momentos de angústia, mas eu senti que Deus estava com a gente. E toda vez que a gente passa por dificuldade e vence essas dificuldades, a nossa fé é renovada. A gente sabe que Deus está conosco, que Ele é todo poderoso, que não importa o que os homens possam fazer, que Deus está no controle deste mundo, da nossa história, na vida de cada um de seus filhos. Ele tem os planos dEle para a nossa vida. E eu confio nos planos de Deus, aconteça o que acontecer. E agradeço a Deus por terminar esse ano falando isso e louvando o nome dEle. Bom, eu queria agradecer por esse ano, que acho que foi bom, pensando aqui por alto. Agradecer por algumas coisas que eu realizei, por amigos nossos que eu fiz, e coisas boas que aconteceram esse ano. Pedi muito para que Deus abençoe a saúde da família, no geral, que Deus abençoe a saúde da avó para esse ano, que ocorra tudo bem. E para o meu futuro, que eu acho que esse ano vai ser um ano que eu posso fazer coisas boas, que pode ser um divisor de águas para eu determinar o que vai ser do meu futuro. E eu tenho bastante confiança em Deus a me ajudar, e eu vou conseguir realizar alguns sonhos por aí. Eu agradeço por estar terminando o ano bem, foi um ano bem difícil, bem complicado, com muitas provações, muitos problemas de saúde também. Então eu agradeço por estar hoje bem, por estar virando um ano muito melhor e por ter outros momentos que eu passei neste ano. E por estar aqui com vocês, com a minha família, com o meu filho, com a minha mãe, meus irmãos, meus sobrinhos, minha cunhada, a mãe da minha cunhada, a Dona Lúcia. E é tão bom a gente estar aqui em um lugar tão lindo desse. Então eu agradeço a Deus e peço por Ele pelo ano que vai começar, para que Ele abençoe a cada um que está aqui, as nossas famílias, que estejam conosco. Amém. Também quero agradecer pelo ano que passou, porque a gente estava com alguns problemas para resolver, né? E eles se resolveram agora, no finalzinho, em novembro. E estava trazendo bastante preocupação. A gente conseguiu se livrar desse problema e também uma venda que a gente precisava fazer, para a gente poder também prosseguir e pagar conta. E tudo deu certo no final, né? Deus conduziu tudo nesses últimos dois anos e acabou que aconteceu tudo da melhor forma. Então eu agradeço também. Agradeço por sonhos realizados neste ano. A primeira expedição que a gente fez, né? Que foi um sonho. E agradeço porque a minha família também está toda bem, todos estão bem, as minhas filhas estão bem, com saúde. Estão também agora com desafios grandes de vestibular e prova, residência. Mas Deus sabe, sabe tudo, né? Sabe o que deve acontecer. Também peço por isso, se for da vontade dEle, que elas consigam prosseguir, né? Adiante no sonho delas também. E peço pela minha família, pelo meu casamento, meu marido, as minhas filhas, o meu genro. E também por todos os meus familiares aqui, meus irmãos, minha mãe, meus sobrinhos, meus cunhados. Que Deus... Minha cunhada. Que Deus guarde, abençoe nesse novo ano que a gente consiga realizar nossos sonhos também, se for da vontade dEle, se for sonhos que Ele tem pra nós, né? Que a gente consiga realizar da melhor forma possível e Ele sempre sabe qual é a melhor forma possível. E a gente tem outros sonhos também de viagens, de expedições, de trabalho. Que Deus esteja no comando e que tudo seja da forma que Ele quiser. Que Deus guarde toda a nossa família bem até o retorno dEle e que não demore. Amém. Amém. Somos a Cipôs, já está escurecendo e, portanto, nós estamos nas horas do sábado. E estamos felizes, vamos dar desculpas aqui, né? Estamos com a família, parte da família pelo menos, né? E sabendo também que a outra parte está bem, nós ficamos felizes. E é uma alegria, nós temos a esperança de que Jesus voltará em breve, como disse a Michela, e que Ele cuida de nós cada dia. É uma... A todos nós e aqueles nossos queridos que não estão aqui neste momento, que já descansam, brevemente vão se levantar também na sepultura para nunca mais nos separarmos deles. Quero convidar-nos, então, a fechar os olhos para que nós conversemos com o nosso Criador neste momento. Pai querido, nosso Deus, nosso Criador, neste Teu santo sábado, o último sábado de 2022, nós louvamos o Teu nome porque Tu és um Deus infinito, maravilhoso, todo poderoso, mas também um Deus amigo, que cuida de nós, que nos dá esperança e enche o nosso coração de paz, mesmo em meio às dificuldades da vida. Querido Deus, obrigado porque pudemos expressar aqui, alguns de nós, e outros que não falaram, mas que com certeza têm também seus motivos de gratidão por Tuas bênçãos neste ano. Nós te agradecemos porque pudemos lembrar de coisas boas que aconteceram e essas coisas nos fazem ter esperança de que as coisas difíceis serão resolvidas no Teu tempo, da Tua forma, Senhor. Nós colocamos a nossa vida em Tuas mãos para que no próximo ano possamos continuar Te servindo, continuar olhando para o alto, continuar confiando na Tua misericórdia, na Tua graça, no Teu poder, no Teu cuidado. Ó Deus, assim como lemos na Bíblia, possamos nós, neste novo ano, receber tábuas novas para escrever nelas, com a Tua ajuda, uma história mais bonita do que aquela que passou no ano que fica. Ó Deus, obrigado pelas oportunidades e chances que nos dás, perdoa os nossos pecados, perdoa tudo o que fizemos de errado neste ano que está afindando, que essas tábuas, os pecados registrados, possam ser perdoados pelo sangue de Cristo, e que nós possamos aproveitar esta oportunidade de graça, de perdão e misericórdia, para ter uma vida nova com Jesus. Amém. Nós oramos também, Senhor, pelos nossos familiares que não estão aqui conosco, por aqueles que não têm a mesma esperança ainda, que o Santo Espírito toque o coração deles, nunca deixe de chamá-los também, Senhor, para que possam ter essa esperança que nós temos. Obrigado, Pai, por tudo que tem se feito de bom em nossa família, na vida e em nossos amigos, e que nós possamos permanecer firmes até o fim, até a breve volta de Jesus. Amém. Nós oramos felizes, agradecidos e cheios de esperança, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Feliz sábado. Feliz sábado. Feliz sábado.